Antes de ir embora, deixa-me olhar Uma vez mais o seu rosto e sempre vou lembrar Me diz sinceramente, por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Por este coração que amei tanto Mas como acreditar que te perdi Perdoa se fui sincero Talvez eu não encontre um jeito de impedir Quem dera um simples beijo Mudaste o que passou Mas não quero tomar seu tempo Pode ir, meu amor Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Por este coração que amei tanto Mas como acreditar que te perdi Cuida de mim Cuida de tu vida Eu sempre pedirei adeus por ti E no ar que amou me tanto Eu sempre pedirei adeus por ti Antes de ir embora Eu sempre pedirei adeus por ti Eu sempre pedirei adeus por ti Eu sempre pedirei adeus por ti